Salve, salve galera! Meu nome é Marina Scheldt, sejam muito bem-vindos ao meu canal Futuro Food. Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um tofu que dá pra assar, tanto na airfryer como na frigideira. Fica até o final desse vídeo, que é curtinho, vocês vão amar. Olha esse tofu, gente, olha a firmeza disso. Com um grão riquíssimo, maravilhoso, que eu tenho certeza que todo mundo vai amar, porque ele tem um sabor assim divino. Vamos fazer com ervilha seca. Olha, façam, gente, porque é uma delícia e tem várias maneiras de você comer ele. Pra quem tá na semana da limpeza e pra quem terminou a semana da limpeza. Eu já terminei a minha, tô tranquila, né? Então, agora, comer coisa gostosa e saudável, porque a gente precisa comer saudável, mesmo depois que faz a limpeza. Então, vamos aprender a fazer essa maravilha. Mas antes, eu quero pedir, se é a primeira vez que você tá aqui vendo o meu canal, por favor, vê no meu vídeo, aqui no meu canal. Por favor, se inscreva, ajude o meu canal a crescer, curta, compartilhe com amigos, ajude aí as receitinhas do bem chegar até outras pessoas, pra quem é intolerante, que aqui é tudo sem glúteos, sem lactose, sem ovo. Então, vamos lá, gente, aprender a fazer essa receitinha aí, deliciosa. Vídeos em curtinho, veja até o final pra você pegar todas as dicas. E não deixe de ativar o sininho de notificação, que eu tenho certeza que você só tem a ganhar. Eu tenho dois vídeos na semana e sempre buscando receitinhas o mais saudável possível pra compartilhar com vocês. Então, vamos lá fazer esse! Bom, galera, vamos começar essa receitinha. Eu tenho aqui ervilha, é aquela embanda, mas tanto faz, é embanda ou é em carocinho inteiro. Eu coloquei uma xícara e meia de molho. Olha, tem tudo isso e tem mais essa xícara e meia aqui. Então, se você colocar menos de uma xícara, você consegue fazer a receita de molho, porque ela dobra, ela triplica às vezes de tamanho. Ela ficou de molho, eu coloquei com água fervendo, porque não deu pra eu deixar de um dia pro outro, porque eu esqueci. Então, você deixa ela de molho de um dia pro outro e vai trocando a água. E aqui, nessa quantidade, eu vou colocar duas xícaras e meia de água. Se não couber tudo aqui, eu vou colocar depois a outra meia, porque senão eu não vou conseguir bater. Vou colocar a meia depois que eu bater, porque eu vou fazer nesse liquidificadorzinho pequeno. E vou triturar tudinho. Gente, agora eu vou coar aqui, olha, no meu saquinho de voal. E agora eu vou colocar o restante da água. Deixa eu medir, né? Pra não ficar demais. Vou passar aqui pra poder limpar tudo. Essa ervilha, ela... Gente, meu liquidificador tá dessa cor, porque eu bati a safrão nele. Ele ficou colorido. Mas, conforme for usando, ele vai voltando ao normal. E aí, é só tirar... Essa ervilha, ela tem muito amido. Então, na hora que começar a cozinhar, ele engrossa bem. Outra dica, gente, essa ervilha, se você deixar de molho, você cozinhar ela e deixar ela secar totalmente e amassar ela com amassadorzinho, tipo esses amassadorzinho de batata, você faz um purê delicioso, que super combina pra quem gosta de comer peixe aí. Aqui na Inglaterra, sexta-feira é o dia oficial do peixe. E eles comem com purê de... Purê de ervilha e batata frita, né? É dia oficial. E aí, ó, espremeu bem. O resíduozinho já sabe, né? Vira bolinho pra complementar a janta. Dá pra fazer aí uns hambúrgueres. Deixa aqui pra... E agora, nós vamos colocar sal, porque esse eu vou fazer temperado, porque eu gosto de tofu temperado. Pra já ficar. E aqui eu tenho umas ervas que eu vou... Vou colocar logo a levedura nutricional. Vou colocar uma colher. Se não tiver também, gente, não tem problema, tá? Isso aqui só vai dar um saborzinho assim de queijo. Tem gente que usa alho pra poder dar sabor, né? Eu não como alho, então não vai dar. E vou colocar uma cebolinha também, que eu fui lá na geladeira buscar e acabei esquecendo. Normal, né? Dade. E aí vou colocar as folhinhas de tomilho assim, pra ficar as folhinhas mesmo aparecendo, porque eu gosto de tomilho. Na hora que cozinhar, ele vai soltar todo o sabor e ficar assim maravilhoso. E a salsinha eu vou picar. Salsinha... É... Tem também umas folhas de manjericão aqui, que a geladeira já tava queimando elas. Bom, vou picar a minha salsinha pra poder tá colocando aqui. Fiquei tudo bem pequenininho pra poder não ficar os pedaços muito grandes. Salsinha, manjericão, uma cebolinha. A cebolinha eu coloquei só a parte verde mesmo, porque eu comprei uma cebola que tá muito grande. E aí ia ficar os pedaços muito grandes aqui. E aí vou colocar um pouco de pimenta do reino. Um pouquinho de pimenta calabresa, só mesmo pra dar uma ardidinha. E um pouco de orégano. Eu tenho orégano fresco, mas tá lá em cima da minha horta. E tá tudo congelado agora, porque esfriou muito, né? Vou colocar uma pitadinha de curry. Essa colherinha aqui é aquela de um... de dois ml. E agora eu vou cozinhar isso aqui pra poder a gente... Vou dar uma escátula. Pra poder a gente chegar no ponto. E vai ficar delicioso porque tá bem temperadinho. Então, gente, manjar dos deuses aqui pra depois fazer assadinho na e-fryer. Fazer assadinho na frigideira só untada, assim, olha. Vou voltar pra vocês verem o ponto. Que ele tem que ficar. Mas é mais ou menos uns dez minutos aqui cozinhando pra poder... É... ele ficar bem... bem durinho. Galera, já tá começando a ferver. Não pode parar de mexer um minutinho. Porque quando ele começa a engrossar, se não mexer, ele faz grumos. Aí depois vai ficar... não vai ficar lisinho a sua massa. Uma coisa bonita. Aí, galera. Olha o ponto. Eu baixei o fogo porque ele começa... olha. Passou, fez um caminzinho. Já tá no ponto. Olha a textura que tá. Vou desligar já. Olha. E agora eu vou colocar nas forminhas pra poder esfriar e compactar pra gente poder tá cortando. E aí eu vou dar uma untada aqui na nossa forminha com azeite. Vai ficar bem fácil de tirar ele. E também, quando for assar, se ele já tiver pinceladinho de azeite, fica mais fácil pra poder ele criar uma casquinha. Eu vou fazer nessas duas forminhas quadradas porque eu quero... Eu quero cortar os cubinhos pra poder fazer ele as cubinhos. Não vou fazer muito alto porque eu quero que fiquem os cubinhos certinho. Colocar esse restinho aqui. Ó, essa... Essa ervilha, ela tem muito amido. Então, tranquilo. Ele vai compactar bem. Só esfriar. Quando ela chegar na temperatura friazinha, a gente coloca na geladeira pra terminar de... Gente, uma delícia. Uma delícia. Muito, 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 muito bom. Esperar esfriar pra eu poder levar pra geladeira. Gente, olha. Super fixo. Olha aqui, já desencornei o pequenininho. Que dá corte. Vou mostrar pra vocês que dá corte. Eu vou fazer cubinhos que eu vou colocar na airfryer pra poder fritar. Pra assar, né? Esse aqui... Como eu já coloquei o azeite em cima pra untar a forma, vai ficar bem fácil pra poder... Pra poder assar. Aí, eu só vou colocar mais umas gotinhas de azeite pra poder... Pra assar melhorzinho. Vou fazer cubinhos pequenininhos. E aí, você só dá uma pegadinha, assim, de azeite... Pra poder ficar no... No meio também, porque só ficou no... Pra onde... Essa parte onde a gente cortou, ficar também untada. Agora, eu vou separar ele aqui. E vou colocar na airfryer pra poder dar uma assadinha. Eu vou colocar em cima do... Eu tenho um disquinho de peflon. Eu vou colocar o disquinho. E aí, vou colocar ele pra assar e já mostro pra vocês. E vou desenformar esse aqui pra vocês verem o quanto é fácil. Olha, ele tá soltinho, soltinho. Olha que lindão. E aí, eu vou voltar ele pra aqui, porque esse tempo que ele fica na geladeira... Como eu não vou usar esse hoje... Ele... Ele solta água. E aí, essa água que vai manter ele conservado. Igual o tofu mesmo, feito de soja. Aí, você coloca e dá uma separadinha, assim, pra ele poder assar tudo por igual. Gente, olha isso. Que coisinha mais fofa que fica. E olha. Gente, é muito bom. É muito bom. Temperadinho. E a diferença é que você fez na sua casa. Você não comprou ele pronto. Tofu. Olha. Vou dizer um negócio pra vocês. Dá de mil no de soja. Dá de mil a zero no de soja. Eu vou passar um plástico em filme aqui. E vou guardar isso na geladeira, porque... Esse aqui, a gente vai comer. Então, gente. Fala aí pra mim, cara pálida. É difícil fazer comida pra semana da limpeza saudável? Não é difícil, gente. Pelo amor de Deus. Vamos parar de se procrastinar e ir a comer coisinha muito simples. Que dá pra gente comer bem se na semana da limpeza. Só usar a criatividade. E não é nem sentir falta da tal da carne. E mesmo pra quem fez aí a limpeza, façam, gente. Porque isso aqui é um complemento maravilhoso. Você fez uma sopinha? Faz uns bloquinhos desses assim e coloca em cima da sua sopa. Olha. Manjar dos deuses. Fez uma salada? Quer incrementar? Faz os palitinhos. Dá uma assadinha na e-fry. Assai por 15 minutos a 180 graus. Que eu não gosto de assar a 200. Eu acho que não tem necessidade, né? E fica a dica aí pra vocês. Gente, façam. Porque é maravilhoso fazer em casa o que você come. Melhor que comprar pronto, embrulhado, com conservante. Né? Maravilhoso. Se ainda não curtiu, por favor, né? Dá uma curtidinha aí que ajuda o meu canal. O YouTube gosta. E vai me indicar pra outras pessoas que também é intolerante, né? Assim como eu e alguns de vocês que estão me assistindo. Gratidão, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.